A gente vai ver agora como fazer uma geleia deliciosa e muito fácil, geleia de tangerina. Eu vou utilizar quatro tangerinas bocã. Essas são minhas tangerinas preferidas, porque elas são muito doces e muito fáceis de tirar a casca. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a casca e separar os gumbos. Cortei a tangerina em pedaços e retirei os caroços para não azedar. O suco da tangerina é um liquidificador com meio copo de água. Agora eu vou colocar o suco da tangerina com todo o bagaço no fogo. De vez em quando você mexe e ele vai levar uns 30 minutos no fogo. Para adoçar, eu vou utilizar açúcar de coco, que é 100% natural. Mas se você não tiver, você utiliza o açúcar demerara. Se você quiser uma geleia bem líquida, você coloca apenas o suco da tangerina. Agora eu gosto dela mais grossinha, mais consistente. Então eu coloquei todo o bagaço. A única coisa que eu tirei foi a casca da tangerina e os caroços. A única coisa que eu tirei foi a casca da tangerina.